Olá, seguindo com o nosso curso de Fusion e a modelagem dessa peça, o que eu preciso fazer agora é criar um espaço interno para essa peça, logo em seguida criar também uma estrutura de reforço que vai ter o formato de linhas cruzadas. Bom, mas antes de fazer isso, para visualizar a peça por dentro, eu preciso dividi-la em duas. Para fazer isso é muito fácil, eu vou dar um clique aqui no painel Modify e vim nessa opção Split Body. Ele vai pedir inicialmente para que você selecione o corpo para o Split, vou dar um clique nesse corpo, e depois um plano para cortar esse corpo. Bom, vou dar um clique aqui em Split Tool, ele vai exibir os planos originais do Fusion, e eu vou dar um clique nesse plano aqui formado pelo eixo verde e vermelho. Pronto, ele já mostra como se dará o corte, e eu quero exatamente desse jeito. Vou dar OK, e a minha peça já está cortada. Bom, agora a pasta de Body, ele criou dois corpos, o corpo 1 e o corpo 2. Vou desabilitar a visualização do corpo 2, e eu posso ver que eu tenho apenas metade da peça agora. Vou trabalhar com essa metade, tudo bem? Posso ver que ela é maciça. Bom, eu quero criar um espaço nesse interior. Para fazer isso, eu vou dar um clique mais uma vez no painel Modify, e clicar aqui em Shell. Vou clicar nessa face, e vou definir uma espessura de casca para ela de 1.5 milímetros. Ele já cria a espessura e o espaço interno. Eu vou dar OK na caixa de configurações do Shell. Agora, nós precisamos criar um sketch, e esse sketch vai definir a posição da nossa estrutura de reforço para o interior da peça. Para criar esse sketch, eu vou dar um clique em qualquer face, por exemplo, nessa aqui, clicar com o botão direito nela, e vir na opção Create Sketch. Agora, para facilitar o meu trabalho, vai ser interessante ter mais uma vez a visualização da imagem da faca pronta. Eu venho aqui na pasta Canvases, e vou ativar a visualização dessa imagem. Pronto, ela está ali. Se eu achar que ela não está transparente o suficiente, eu posso dar um clique nela, aqui na pasta Canvases, com o botão direito, e venho em Edit Canvas. Ele vai abrir essa caixa de configurações, e em Opacidade, eu posso diminuir mais um pouco a opacidade. Pronto, eu acho que aí já está bom. Vou dar OK, e pronto. A estrutura de reforço que nós vamos fazer serão duas linhas, uma horizontal e outra vertical, que vão se cruzar mais ou menos no meio da peça. Eu quero que o cruzamento dessas linhas coincida com esse furo. Bom, o que eu vou fazer? Para determinar o centro ou cruzamento das linhas, eu vou fazer um círculo mais ou menos onde tem esse furo aqui. Vou aqui no painel Sketch, vou pegar a ferramenta Círculo, e vou pegar essa primeira opção, Círculo por Diâmetro. Vou aproximar mais um pouquinho para ter um pouco mais de precisão. E vou criar um círculo aqui. Vou definir um diâmetro para esse círculo de 5 milímetros. Então, 5, Enter, e aí está. Eu ainda posso clicar nesse ponto do meio, segurar, arrastar, e melhorar um pouquinho mais o posicionamento dele. Se eu achar necessário, lógico. Mas eu acho que aí já está bom. Eu vou fazer agora duas linhas que vão atravessar a minha peça por todo, mas vão se cruzar no centro desse círculo. Para fazer isso, eu vou pegar aqui no painel Sketch, a ferramenta Line. Assim como eu faria no CAD, olha só. Eu vou passar o cursor do mouse nesse ponto sem clicar, e vou levando o ponteiro do mouse agora para a esquerda. Perceba que eu ainda não cliquei, e vai aparecendo pelo caminho por onde eu passo esse tracejado azul. Venho até esse ponto aqui, no final da peça, clico, e agora posso atravessar a minha peça até o final. Mais ou menos aqui já está bom. Perceba que eu deixei passar um pouquinho. Olha só. Vou finalizar a linha aí. Vou dar um ESC, vou fazer agora a linha vertical. Mais uma vez, linha, atalho, L. Vou passar o cursor do mouse, não importa se não estiver exatamente no meio, a gente pode fazer esse ajuste depois, tudo bem? Vou passar o cursor do mouse sobre esse ponto sem clicar, levo para cima, clico, e depois levo a linha até embaixo. Para posicionar melhor essa linha horizontal no centro do círculo, eu posso clicar nessa opção coincidente, nessa restrição coincidente, daí eu clico na linha e clico no centro do círculo. Agora que nós já temos as linhas que formarão nossa estrutura de reforço no interior da peça, basta criar essa estrutura. Vou sair do ambiente de sketch, clicando em Stop Sketch. Posso visualizar agora o meu sketch. Bom, nesse momento eu não vou precisar da imagem da faca, então aqui na pasta Canvases, eu vou desabilitar a visualização dela. Para criar essa rede, essa estrutura interna de reforço, é muito fácil. Tem uma ferramenta que praticamente vai nos dar isso pronto. Vou entrar aqui no painel Create, e vou clicar nessa opção Web. Ele vai abrir uma caixinha de configurações, e vai pedir inicialmente para selecionar as curvas. Olha como é fácil. Vou clicar nessa linha, e depois nessa linha. Olha só, selecionei as duas. E aqui, na caixa de configurações em thickness, eu vou definir uma espessura. Bom, vou colocar uma espessura de 1.5 milímetros. Olha como ele já cria aqui a estrutura de reforço no interior da peça. Ainda aqui na caixa de configurações, em thickness options, eu deixei a opção como simétrica, para que ele crie o volume para os dois lados. Só para você saber, eu tenho, além de simétrica, a opção de fazer esse movimento, ou essa espessura, em uma direção só. Mas não vai ficar muito bom. Então, eu vou deixar como simétrico mesmo. Bom, vou dar um OK para confirmar. E a estrutura de reforço já está pronta. Outra coisa que eu quero fazer, é criar um extrude com aquele círculo que nós fizemos no sketch, até o final da peça, e depois passar um furo através dele. Eu vou habilitar novamente a visualização do sketch. Pronto, cliquei. E vou utilizar este círculo aqui. Bom, vou entrar na operação extrude. Então, create extrude. Vou selecionar as faces do círculo. Então, essa face, essa. E essas aqui também. Vou mover a seta no sentido contrário. Perceba que inicialmente ele faz a operação de cut. Mas eu já posso mudar a operação aqui na caixa de configurações do extrude para join. Então, é esse tipo de criação que eu quero. E para não ter que definir a distância do extrude até o final da peça, aqui na caixa de configurações do extrude, em Extend, eu vou clicar em All. Pronto, ele já vai criar o extrude até o limite da peça. Posso dar OK. Agora que essa primeira parte da peça já está pronta, nós podemos começar a criação da lâmina. Bom, mas isso só vamos fazer na próxima aula. Por enquanto, você pode salvar o seu arquivo. Vou clicar aqui em Save. Definir um nome para esse arquivo. Vou chamá-lo simplesmente de Faca. Mas você pode colocar um outro nome se quiser. E embaixo, definir a localização. Vou salvar no nosso projeto aqui, que é o curso Fusion. Vou clicar em Save. E agora, ele já vai carregar esse projeto aqui na nossa pasta. Projeto salvo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.